Água é uma gota de chuva é uma gota de morrer é uma gota de água pra viver Água é uma gota de chuva é uma gota de morrer é uma gota de água pra viver De gotinha em gotinha brilha no ovário da manhã De gotinha em gotinha limpa o oceano de alunão Água é uma gota de chuva é uma gota de morrer é uma gota de água pra viver De gotinha em gotinha brilha no ovário da manhã De gotinha em gotinha limpa o oceano de alunão É uma gota de morrer é uma gota de água pra viver Água é uma gota de chuva é uma gota de morrer é uma gota de morrer é uma gota de água pra viver Água Siva chuva!